acreditar, um artefato suspeito foi encontrado em uma cooperativa de materiais recicláveis aqui no nosso estado. A Daniela Calçavara vai explicar pra gente que o esquadrão antibombas foi acionado, mas no fim das contas, essa bomba se duvidasse, Dani, estava decorando o aniversário de criança aí de algum super-herói? Bom dia! Bom dia, escola, bom dia pra todos que nos acompanham. Pois é, foi uma situação alarmante aqui em Londrina e eu explico porquê. Nos últimos meses foi a terceira vez que encontraram algum artefato suspeito de ser um explosivo. Dessa vez foi numa cooperativa de reciclagens aqui da zona norte da cidade. O pessoal da cooperativa tinha feito o recolhimento dos materiais durante a madrugada e aí quando estavam separando deram de cara com esse que parecia um explosivo daqueles de cinema. E aí acionaram a polícia, ninguém quis mexer. A polícia militar fez o seguinte, em vez do esquadrão antibombas vir pra cá, como já aconteceu nas últimas vezes, foi feita uma videochamada. E aí, durante essa videochamada, os especialistas que ficam aí em Curitiba viram que não se tratava de fato de uma bomba. Era um despertador, é um brinquedo, digamos assim, né? Mas era um despertador, era um relógio bomba. Eu já digo que um despertador, às vezes, funciona como uma bomba pra gente, né? Mas nesse caso aí, era só uma coisa que alguém tinha descartado ali, um material reciclável, e aí foi descartado. O pessoal ficou com medo. Dessa vez, pelo menos, resolveram aí com uma videochamada. Porque das últimas duas vezes, o esquadrão antibombas se deslocou aqui até Londrina e, felizmente, não se tratava de nenhum explosivo de verdade. Era só uma suspeita, mas nesse caso aí, bonitinho, né? Eu achei bonitinho o relógio bomba. Ô Dani, você falou tudo, viu? O despertador, às vezes, funciona como uma bomba, mas eu tento fugir da bomba. Até a musiquinha do meu despertador aqui no telefone, ela é calminha, sabia? Eu coloco uma bem... Eu nem acho, nem sei onde que ela tá aqui, mas eu coloco uma bem calminha, que é pra tentar não sair da cama explosivo, viu? Não sei você. O despertador é uma musiquinha calma, de tempos em tempos eu tenho que mudar, porque a gente vai enjoando, né? Vai pegando ranço daquela musiquinha, mas eu não gosto daquele despertador que eu me lembro dos antigos rádio-relógios, assim, ó, que era aquele pé, 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 um alarme que você já acordava acelerado, já achava que tava acabando o mundo, né? Não sei qual que é... Deus me livre! Aí, você é doido, já dá um tchuk-tchuk aqui, ó, no coração da gente. A gente acorda mal-humorado com esse barulhinho, sem dúvida alguma. Esses dias eu coloquei uma música tão calma, tão calma, tão calma, que ela tocou por quase meia hora e eu não acordei, tá? Chegamos atrasado. Foi no mesmo dia que Ana Vaz chegou atrasada também, não acordei aqui nessa TV. Eu falei, meu Deus, tô atrasado e chegamos pra trabalhar. Dani, obrigado, viu, pela informação, já já a gente volta a se falar. E já que a gente tá falando de Ana Vaz, que ela não se atrasa, sabe pra quê? Pra trazer as informações do tempo.